Jogar Dreamcast é a mesma coisa, jogar um fliperama com o controle na mão, velho. Na moral. Ô, irmão, deixa a mulher quieta, assim. Sapoca, tiro neles, velho. Muito é isso. Oh! Matou a defesa. Tomou um mordidão na testa. Sapo zumbi, Zé. Eu não tinha visto isso, não, mano. Nunca vi sapo zumbi. Você é muito ruim, Zé. Oh, pra caralho. Ah, que da hora. Oh! A gente passou na cabeça. O cara saiu correndo com a Makita na mão, Zé. A Makita? Foda, velho. Tem o Play 2 quase que igual o meu. Ô, mano, esse trem tá assustado pra caralho. Vamos ver pra esse negócio aqui, pelo amor de Deus. Que nojeira essa entrada USB, velho. Não vai ler porca. Vem, tem teia de aranha aqui dentro. Vem tomar o malto, você é muito porco, velho. Olha isso, cara. Crê em Deus, faz. Os peidões ainda funcionam. Eu tô jogando ele um pouco por causa do... Qualquer jogo trava, velho. Então tá vendo um pouco disso. GTA, vários que eu tô tendo uma jogada. É, ele só tá sujo mesmo. Só dá uma limpeza dele que é boa, tá ligado? Então vamos limpar essa porcaria, esse videogame de Nariguda aqui. Esse moaio da Ilha de Páscoa, tá ligado? Ah, tudo bem, tá? Sai fora. Cara, esse videogame tá uma nojeira. Meu Deus do céu. Nunca vi um trem tão sujo na minha vida. Aí só vem aqui pra eu me xingar aqui no inferno. Não é claro. Isso é bem mentira. Ele já chegou pegando a minha bunda, velho. Nossa, que ótimo. Aí, ó. Vocês tão vendo essa titulagem aqui? Eu sempre mostro ela muito pouco. Eu tô sendo de camisa longa, né? Foi esse aqui que fez, ó. Ele tava prendendo. Eu fui pro baia. Oito anos lá atrás. Mano, tem muito tempo isso, cara. Eu lembro que eu tinha começado a faculdade de fisioterapia, velho. Tem muito tempo, mano. Tinha acabado de comprar minha primeira marca em mim. Sérião, velho. Foi no feriado, não foi, Zé? Que a gente não tava conseguindo achar a ponteira de jeito nenhum, Zé? Não, não sei se foi feriado. Acho que foi feriado ou foi domingo. Foi um trem assim. Ah, foi um dia zoado. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, cara. Mano. Não tem condição, não, velho. Na moral. Olha aí, tá vendo por que que ele lê jogo, mano? Olha como é que tá a estreia aqui, cara. Não, não vou limpar a estreia de todos, Zé. Serião. Vamos pegar essa fonte daqui. Pra poder dar acesso aos partes mais inferiores. Pra gente limpar a fonte. Até que não tá ruim, não. Só não é bom ficar metendo a mão nos componentes. Tem até uma luva antitática ali, né, velho? Mas vamos fazer um bagulho tão superficial aqui. Que eu não vou ficar pôndo a mão no bagulho, né? Não, ele tá inteirinho, cara. Todos os parafusos, velho. Isso hoje em dia é muito difícil. Aí pra você soltar o resto da placa, você tem que soltar aqui o cooler dele, ó. O parafuso pra caralho. Eu sei que ainda não viu o switch. Ele tem mais parafusos. O switch é puro parafuso. Ele tem, deixa eu ver, dois... Tem um, dois... Três, quatro, cinco por fora. Por dentro ele tem, deixa eu ver... Um seis ou sete parafusos pra você tirar essa parte aqui que fica em cima do processador. Tá ligado? Aí pra você fazer a destrava dele, você tem que abrir a shield do processador. Cara, é um bagulho muito doido. Aqui, esse aqui é o cabinho flat do botão de ligar e desligar dele. Eu tive um Play 2 que ele deu problema nisso aqui, ó. Eu tive que arrumar outra plaquinha dessa, tá vendo? Porque esse negócio aqui, se ele estiver mal posicionado, ele arranha o disco todo. Eu já vi que tem uns... Jogo que ele fica com o pontinho do disco arranhado. É por causa disso aqui, ó. Fica uma bosta. Se ele estiver... O meu, ele tá torto, ó. Aí nós tiramos o resto da plaquinha. Essa aqui é a destrava dele. E vamos ver se essa destrava aqui é original. Então, há muito cuidado, véi. Matrix 193 é original. Se fosse... 193? É, eu acho que tem um número aqui que... Não, que denuncia que ele é falsificado. Tem que tomar cuidado demais, véi. Olha que apurado que tá levantando aí. Eu não vou nem passar aqui perto, não. Porque se esse trem arrebentar vai ser outro soldado de volta. Eu nem vou arriscar fazer isso. Mas de qualquer forma... É, se aquela parada que eu falei com você de copiar o save do OPL funcionar... Não vai precisar de esquentar quando estrava mais, não, véi. Cara, deve ter um trilhão de anos com esse videogame no limpo, véi. Ou, tipo assim, desde a primeira vez... Acho que esse trem nem foi aberto, véi. Não, até que teve que abrir pra destravar, né? Foi dois travados hoje em dia. Nossa senhora, eu tô sentindo essa poeira no meu nariz aqui com máscara, véi. Real. Olha, tá, outro videogame. Só de passar o pincel aqui, ó. Tá vendo? É só limpar. Não, cara. Isso aí costuma ser um leitor ruim, desregulado, tá ligado? Você achava que a Sony dava destravar pro videogame, né? Acho que ele vinha destravado já, sei lá. Pois é, igual eu falei com vocês... Tem muita gente que não sabia que o Play 2... Ele, originalmente, não tem destrava, não. Muita gente acompanha na loja destravado, véi. Você lembra que passava anúncio na televisão, né? A galera vendeu o Play 2 destravado, cara? Isso aí é comum demais. Ah, caralho. Mas é mais comum do que achar ele travado. Pois é, cara. Muito mais. Você achava, ah, destravar, destravar, só tem destravar, só, pode crer. Aí, Zé, isso aqui é um DVD de música, né? Eu não... Eu não tenho certeza que isso aqui vai funcionar. Não porque é um DVD que eu fiz, né? Isso aqui é uma matriz, tá ligado? Por isso que eu coloquei matriques aqui, ó. Tá vendo? Já leu. Quando ele faz essa lambida, ele sabe que o bagulho tá funcionando. Ele tá rodando DVD. Eu falei que você não precisa nem de colocar ele na televisão pra ter certeza que isso aqui tá funcionando, véi. Nem precisa. Porque ele acelerou o disco, ficou constante, leu. Já era. Aqui, nessa parte aqui no início, ele tem um videozinho, sabe? De introdução e pá. Aí, se soltar aqui, ele para. Porque essa aqui é a paradinha que faz ele mexer o leitor lá, ó. Tá vendo? Você tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui zoada? É porque esse negócio aqui tá alto demais e fica pegando no disco, tá ligado? Aí você tem que ir manipulando esse negócio aqui, senão fica ruim pra caramba. Ele fica riscando o disco. Mas aqui, eu acho que dá pra ver que ele não tá alto o suficiente pra arranhar o disco, ó. Tá vendo, ó? A dobrinha dele ali? Ele não tá alto o suficiente pra ler o disco, pra arranhar o disco. Olha lá. Ele mexe pouquinho só e não arranha o disco. Mano, é tudo milimetricamente calculado pro bagulho não bugar, ó. Voltou. Não chegou no disco pra arranhar. Voltou. Aí, Zé, fala aí. Já dá pra fazer o antes e depois? Porque tá outro videogame, hein, velho? E tá lendo o bagulho. Eu coloquei meu memory card ali. Vamos ver se o apelo nesse negócio vai ligar de primeira. Porque se ele não ligar, nós vamos ter que copiar as paradas do computador e vai ser osso, tá ligado? Então, se ele ligar aqui, eu vou saber que é só copiar o save e já era. É, acerta aqui. Segura R1. Eu acho que é R1. É, eu acho que é R1 mesmo. Vai carregar o APL. Quer ver? Ah, carregou. Então é só copiar o save de um pro outro, ó. E falando nisso, eu vou pegar o meu HD e colocar aqui agora. Porque ele tem que funcionar. Quer ver? Se for só copiar, mano, sucesso. Videogame funcionando, joguinho rodando, já era. Depois que limpou, o jogo MD não tá nem fazendo barulho, velho. Olha. Mais silencioso que o meu, olha lá, ó. Carregou o joguinho. Vamos ver o GTA San Andreas. Tem joguinho pra caralho aqui, velho. Não, o que que a senhora lê disco com essa merda, eu sou? Você não precisa mais, não? Encerra essa parte da sua vida, velho. Encerra, chega. Para de ser masoquista. O meu... Eu não tenho disco de P12 aqui em casa mais, cara. Eu mandei meu Xbox destravar pra eu não precisar de rodar disco nele, mas também não. Porque o leitor dele parou de funcionar do nada, velho. Eu tava jogando Portal 2, aí ele simplesmente parou de rodar o disco. Não e disco mais nenhum, cara. Total. Ah, que nostalgia, velho. Mano, isso aqui é tipo nós há 15 anos atrás, suave, na televisão, jogando videogame, velho. Você é atrapalho, velho. Caralho. A preocupação que tinha do jogo era o camarada te pegar, velho. E tem que desligar depois que eu tenho que ir embora. Não é memória de carro de cima. Nossa, nem fala, velho. O coração doía, velho. Doía. Tem que desligar, jogar tudo fora, velho. Ah, fala não. Nossa. Eu tive que voltar naquela partezinha da bicicletinha vermelha. É verde, sou. É vermelha, não? A do começo é vermelha. Você tá ficando doido? Eu acho que cada vez ela começa uma cor diferente, velho. Sempre que começa é vermelha. Você tá ficando, não, mano, não é possível. Você chega naquele bequinho lá, já pega a bicicletinha vermelha. Já peguei cinza. Ah, tá vendo? É o carro. Começou a causada. Tá na hora de ver se a mágica vai funcionar. Tô copiando o IPL aqui do meu memory card pro meu memory card dele. Esse primeiro dele é o segundo. Aí, assim que terminar de copiar, eu vou deixar só o dele e vamos ver se o IPL inicia pelo dele. Se iniciar, preta resolvida. Aí, tá vendo? Ele já vai iniciar agora com o IPL. Vamos pegar aqui o GTA. Aí, é o Sidney. Esse aqui é o Sidney. Tá bombado, hein, Zé? Caramba. Cara, você comprou essa casa aqui? Já zerou ele, velho? Não, tá lá fora. Nossa, você tá com uma vida enorme, cara. Nu! Eu já liberei as três cidades. Ah, você também sapocou o código aqui, né? Não. Ah, o tanto de dinheiro que o cara tem. Ah, mas você vai salvar o trem com o código? Aqui, dá pra ver claramente o cara tá usando o código aqui. Quer ver? Tem uma parada aqui que dá pra ver quantas vezes você usou o código neles, velho. Vezes que usou, atrapassa. 1.596. Eu tenho certeza, velho, que nós, quando a gente era mais novo, a gente usava mais. Porque eu lembro que eu tinha um caderninho, velho. Que ele tinha... Era muita manha que tinha, cara. Vinha na capa do jogo, só. É de adoro. Você comprava, assim, o GTA, você tirava quando você olhava pra trás, assim, as manhas tudo, assim. Ô, você vê como é que os negócios pirata eram... Os negócios eram muito... Esquecia falar, por caralho, velho. Doido. Muito doido. É, doido. Vamos ver se assim. Ô, Zé, coloca aí pra não jogar de dois. Vai lá naquela paradinha lá, Zé. Tá longe pra caralho. Pega o carro aí e vai. Nossa, você tá na outra cidade ainda? Não, não. Você tá no aeroporto, né? Sapoca o cara aí, velho. O cara acabou de bater o carro e jogou ele na caçada, fazia cabaço demais. Tá doido, senhor. Vai bater no cara à toa lá. Ninguém mandou perder o carro e eu bato é nele. É o Sidney do Karatê, esse aí. Na época do Taekwondo. Ô, Thiago, não é aí, não, meu filho. Dá pra você chegar lá em duas curvas, velho. Não, mano. Não dá essa merda aí. Sai. Aí, Zé, vão lá. É aqui dentro, né, velho. Esse lugar aqui parece uns bunkers, tá ligado? Pega aí. Vão, malta. Qual a coisa você quer jogar? Vai, vai lá, Thiago. Caralho, velho. Que merda. Não funciona o bagulho, não. Aperta ali uma aí, Zé. Aí, Zé. Aí, Zé. Eu ficava bolado pra fazer isso. Caralho, velho. Pra quê, velho? E ficava o tempo inteiro apertando ali uma. Só pra zoar. Só pra foder o inútil. Nossa, velho. Olha que viagem dessa maneira. O Thiago tá morrendo. Cara, não dá pra ver nada. Joga retenção de dois é um calço, cara. Eu esqueci do tanto que você era ruim, velho. Olha lá. No, 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 caralho. Olha, Zomeiro. Olha, tomei a guarda. Ela começou a tomar bala e foi embora, né? Safada. Explodiu, Zé. Pega o Zome. Pega o Zome. Pega o Zome. Peguei, diabo. Olha, mata aqui, Zé. Não, mas tá cheio de bota. Vou pegar a moto aqui. Olha lá. Nossa senhora. Olha você entrando no meio do mar, Alisso. Você viu o policial ali sossegado? É, Aquaman. Vai. Esse aqui é o Rubinho que eu sempre tô falando com você, tá ligado? Valeu, Zé. Os mortais lá que eu pulo. Nossa, foi a época, né, Zé? Nós ficamos a tarde inteira pela mortal que caiu de cabeça na areia. Eu consigo um pouquinho ainda. Olha, o João Vitor é um que não sabia nem pular normal. Mas não assinou ele ficou melhor que nós, Zé. Que isso, que é? O melhor que eu, pelo menos. Você tá ficando doido? Vem, esse menino aqui à toa, velho. Ele vira o mortal parafuso reto, Zé. Ele dominou o corque, Zé. Ele dominou o corque, Zé. Ele dominou o corque. Chutado de tudo, duvido. Eu ensinei ele porque o bicho já tá dando dois passos na parede e não conseguia, não. Eu ganhou o cano, meu filho. Isso é a coisa que ele conseguia que eu nunca imaginei. Quem prendeu o corque primeiro? Quem prendeu foi ele. Na verdade, foi o Igor. O Igor prendeu o corque, depois ele, depois eu prendi. É, depois eu vi você fazendo e eu prendi também. E eu só prendi o corque na raiva porque naquele dia eu tava bolado, você lembra? Nu. Você quer saber? Tufo. Igual dinossauro, Zé. Eu tava vendo uns vídeos antigos lá no YouTube, nossa. Nossa, eu era feio no balde, mano. Na bacia, meu filho. Se eu ouvi, isso é que é normal, né? Agora sim, tá ligado? Mas no último, meu cabelo era amarelo, mano. Amarelo, meio vermelhado, tá ligado? Ele era mais feito que virou balde. Mais feito que agora. ele acabou de prender e mandar mortal. Foi aquele mortal que eu mandei, você não sabe virar mortal de trás até hoje, velho. Boa coisa. Peguei esses dias. É lá? Peguei esses dias. Esses dias, mano. Não tem quanto tempo que nós... Esse aqui era um que treinava emburrado, velho. Treinava emburrado, mano. Vai lá, Thiago. Olha como é que sabe mexer. Nossa, velho. Olha lá, hein? Ao vivo é a coisa. Mentira. Ele não faz isso, não, velho. No meio da rua. Tá com a melancia na cabeça, olha lá, ó. Leví, velho. Que que é isso? Galera, nós encontramos o meu pupilo aqui. Esse careca sem vergonha ali do outro lado, nos homens. Olha lá, ó. Ele parece o burrinho do Shrek, velho. Olha lá, ó. O burrinho do Shrek. Esse aqui foi o único do menino que eu ensinei parkour e hoje em dia está melhor do que quase todo mundo, tá ligado? Tá, velho. Tá. Vocês vão ver na hora que nós chegamos lá na praça o que esse menino manda, velho. Não, eu estou só de berço. Para com isso que você é mentiroso. Ele é mentiroso. Agora imagina que programa legal. Nós quatro aqui trocando ideia na mesinha da guarita móvel. Esse é o tipo de pico que parkourista gosta. Mais ou menos, né? Porque aqui não tem tanta coisa assim, não. Mas é que é da hora. Acho que eu não dou pé nessa barra. Ah, dou sim. Ah, não é tão alto assim, não. O problema aqui eu acho que ela roda. Nossa, cara. Que bosta. Fiquei com saudade de treinar com esses doentes mental, viu? Cara, deve ter pelo menos cinco anos que a gente não treina desse naipão, né, velho? Na moral. Vai lá, Zé. Manda lá. Nossa. Tá quase, hein, Zé. Só pôr o nariz na frente e você chega lá. vai lá em cima, Jó. Cara, não tem esse treino, velho. Vai tomar no cu. Caralho, caralho. Tem que subir. Nossa, que gostosa. Boa lá, ó. O malto tá de top lésio agora. e aí, Jó. O Jó, não sei se é arraso agora. Caralho, eu vou dar assim agora. Eita! Eita! Entendeu? Olha o senhor, o senhor é maior pra lá, tá vendo? Você vai dar sujeira ali, ó. Quase. Ó! Não é não, você manda com a outra. Eu mando daqui pra lá e você de lá pra cá. É. Eu jogo pra cá. Ó! Eu chuto com essa. Estou cagaço! Nem fudendo que é todo homem, não. É lá que tu da ponta, velho. Mas eu não consigo mandar assim. Aqui, ó. Bate, sobe. Deixa o tempo dele subir. Cadê a pesquisa? Você tá batendo e girando. Subiu? Ele bateu e girou de novo. E você tá levinho. Deixa subir mais. Sobe com mais vontade. Deixa a perna aqui só esticada atrás. Mas parece que se eu não grupar antes de rodar é bom. Tipo, esse é pesado, mano. Não. Não é. É só um grilozinho. O que acontece? Quanto mais altura nele, melhor. O que que acontece? Se você pegar a altura, olha como é que você sai nele. Você quer com uma perna, faz duas? Não, com uma perna. Quanto mais esperar. Eu acho que eu roubo assim, ó. Ao invés de eu subir igual você faz, assim. Subir, eu roubo com essa perna pra jogar pra trás. Você só deixa essa perna subir. Ih! Ih! Suaça! Qual é, galera? Qual é? Vai aqui, mano. Encheu o sapato de carrapicha. É. Não sei se eu errei pra mandar esse treino, né? Perdeu o medo. É nóis. Subiu. Se cair de costas na grama, vai coçar, é tudo. Ele rolou na grama. Encheu de carrapicha lá. Vai cair no bag, tô todo coçando. Que safada! Tá quase, velho. Tá lá. Tem que ir com o cachorro. Nossa senhora! Você foi muito perto, velho. Você foi muito perto. Você perdeu o giro aqui. Vai, cara. Ó! Malu, Malu. Vai lá, Zé. Foi quase, foi quase, mas foi bom O web você valeu a pena Vai, pô Vai, caralho Aqui o web você veio Eu tô indo nessa, eu quero ver o Malta cravar essa parada Eu vou até chegar aqui de longe pra ver isso aí Vai, senhor Cravar não, você falou que ia mandar um front aí, não ia Vai Só força Nossa Ele foi todo desengonçado, mas foi Eu achei que você ia desistir, Zé Ô Zez, eu vou nessa aí Falou pra vocês aí, Malta, eu vou te passar a parada lá depois, pode crer Isso aí eu quero ver Isso aí eu quero ver, o Thiago vai quebrar no meio se você tentar fazer isso Vai lá Vai quebrar o Thiago E foi, hein Vamos voltar Pra aquela encheção de saco que é o ambiente lá de casa É, foi gostoso Encontrar com todo mundo de novo Nós vamos marcar mais vezes Olha, eu comprei meu primeiro carro agora Mas a meta É um daquele Amarelo ali, ó Tá vendo? Esse aqui é um Camaro, mano Um dia eu vou ter condição de Comprar um desse Olha que eu passo aqui todo dia Andando de bike Sei lá, mano Eu não tenho inveja, sabe Mas ver todo dia um carrinho desse Que eu sempre quis Me dá força e motivação pra continuar melhorando A cada dia que passa, tá ligado Fazer por motivação e não por raiva Vingança ou talvez inveja, tá ligado Dessa forma você consegue o que você quiser, cara Por motivação Se você quer mesmo aquilo ali, você vai conseguir, velho Independente do que acontecer, cara Quando for o dia e quando for a hora É seu, cara E nada vai te tirar isso A moral Antes que todo mundo ache ruim de novo Eu treino sim com luva Ando de bicicleta com luva Porque eu tenho uma parada na minha mão Chamada desidrose Se eu ficar tendo atrito demais com as coisas Ela brota toda Arde, machuca, tá ligado Eu quero fazer isso mais vezes Ritual padrão Deixa o like, se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nada Que tá rolando por aqui